Algo que eu tenho pedido ao Senhor que está fazendo parte das minhas orações diárias é Senhor não deixe com que eu te adore ou me relacione contigo através de um sistema religioso ou de um sistema legalista com que eu não busque o Senhor por ganho pessoal nem me relacione com o Senhor de uma forma mecânica e por uma obrigação mas com que eu venha buscar o Senhor por amor, que eu venha me relacionar com o Senhor por amor e aí eu quero fazer coro com alguns irmãos que têm alertado a respeito disso na internet e eles têm dito assim que um dos problemas do evangelicalismo brasileiro e eu entendo que não é a igreja de Cristo como diria Paul Walsher a igreja de Cristo ela vai muito bem, obrigado mas sim a religião, o evangelicalismo brasileiro ele tem sofrido de um mal terrível que é o legalismo e a religiosidade, tem ensinado as pessoas a se relacionar com Deus de forma mecânica ou por necessidade e eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de religiosidade e qual era a atitude de Cristo em meio aos religiosos e as ideias religiosas e qual era a atitude de Cristo Olá, Davi aqui Seja muito bem-vindo ao canal e a mais um dos nossos vídeos devocionais os quais a gente todos os dias está estudando a palavra textos curtos com a nossa Bíblia 365 que vai nos guiando numa leitura diária 365 dias do ano hoje é dia 10 de abril os textos que nós estamos nos baseando é Lucas 13, 22 a 14, 6 e também Salmos 79, de 1 a 13 antes da gente começar eu queria pedir para você se inscrever no canal curtir o vídeo comentar fica à vontade para você comentar me dar dicas de como melhorar o canal de conteúdo para a gente fazer aqui no canal você é livre você é meu convidado para estar comentando os vídeos compartilhando, curtindo se possível clica no sininho das notificações porque aí toda vez que sai um vídeo diário você fica sabendo a respeito desse vídeo e os likes vão ajudar com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e ele vai ele próprio, o algoritmo vai divulgando o vídeo tá bom? peço a sua ajuda em questão dos likes e da inscrição no canal então a ideia aqui de Lucas 13, 22 a 14, 6 Jesus ele tá combatendo o legalismo no momento em que uma pergunta tá sendo feita a ele a nível de que Senhor, serão poucos que vão encontrar a salvação logo no primeiro versículo eles vão dizer assim Senhor, só alguns poucos serão salvos essa é a pergunta que o nosso texto começa as pessoas começam fazendo pra Jesus e Jesus vai estar falando algo que aparentemente a gente pode pensar assim olha, mas Jesus então tá sendo legalista porque ele tá falando pra gente se esforçar e aqui a ideia do texto do esforçar-se é do você decidir logo em passar pela porta estreita por quê? porque o evangelho ele realmente ele é algo que nos confronta as palavras de Cristo elas muitas vezes elas não são agradáveis pra nós e essa é a ideia a ideia é que o evangelho não seja uma coisa agradável e os nossos cultos eles não deveriam ser locais onde nós vamos para nos sentir bem os cultos e isso é um dos problemas que há nos cultos evangélicos hoje você vai pra se sentir bem e lá não deveria ser um lugar onde você vai pra se sentir bem os cultos os cultos deveriam ser um lugar onde vai e você sai dali mal mal em que sentido? mal consigo mesmo mal com a ideia de que você é um pecador e você precisa esforçar-se para passar pela porta estreita antes que a porta seja fechada como Jesus vai dizer aqui e muitos eles vão bater nessa porta e o Senhor vai falar assim olha não vos conheço vocês não tem parte comigo aqueles que conseguirem entrar eles estarão ceiando com o Senhor mas aqueles que não conseguirem entrar haverá choro e ranger de dentes por quê? porque buscaram um evangelho de facilidades buscaram um evangelho a todo momento de milagres note que Jesus aqui essa cena é uma cena onde Jesus ele vai começar a perder um pouco a paciência com a religiosidade os fariseus vão dizer assim para Jesus Senhor Jesus é melhor você ir embora logo daqui porque Herodes está atrás de você e aí Jesus fala assim olha diga para aquela raposa velha e isso era bem ofensivo para as autoridades da época Jesus vai dizer diga aquela raposa velha que eu estou expulsando os demônios curando os doentes e eu farei isso e ao terceiro dia ele vai dizer assim e no terceiro dia realizarei o meu propósito mais uma vez ele está falando a respeito da morte e da ressurreição dele que ao terceiro dia ele cumpriria o propósito do ministério dele e aí logo a cena mostra Jesus curando uma pessoa que estava tinha um inchaço e aí ele vai virar para os fariseus e dizer assim é lícito eu curar no sábado e aí o texto vai dizer que os fariseus silenciam não falam nada a ideia é que os fariseus por dentro tinham que Jesus estava descumprindo o mandamento da lei que Jesus estava agindo fora da religião agindo fora dos preceitos daquilo que eles entendiam como santo e como certo e aí fica um ensinamento para nós será que nós estamos preocupados com que o evangelicalismo os líderes religiosos da nossa época vão falar a nosso respeito quando nós estamos isso quando nós estamos fazendo aquilo que é correto aos olhos à vista de Deus aos olhos da palavra não quando a gente está querendo nos rebelar só por nos rebelar mas será que nós estamos preocupados com que a religião vai estar falando a respeito de nós será que nós estamos nos movendo por amor às pessoas e não nos preocupando com a religião com que a liturgia do nosso cargo ou da nossa comunidade evangélica vai pensar a nosso respeito isso é uma lição que fica para nós e aí Jesus ele vai uma das coisas que ele vai dizer é assim Jerusalém Jerusalém tu que matas os teus profetas quantas vezes tentei juntar vocês como as galinhas como a galinha tenta juntar os seus pitinhos quantas vezes e aí nós vamos ter o salmo onde Asaf vai lamentar onde ele vai lamentar por causa da destruição que estava sobre Jerusalém e fatidicamente nós vamos ter um movimento que desce da Europa passa pelos Estados Unidos eu tenho ouvido bastante o canal do Victor Fontana e aí eu quero fazer coro com ele quando ele fala a respeito e contra o legalismo e não só ele como teólogo mas muitos vão dizer que o Brasil tende a repetir os problemas que vem da Europa passa pelos Estados Unidos e chegam até nós aquilo que uma vez foi falado chamado de avivamento que passou pela Europa desceu pelos Estados Unidos e hoje está no Brasil hoje esse evangelicalismo é a pergunta que fica para ele evangelicalismo evangelicalismo do que matas os profetas do que tenta silenciar os profetas da parte de Deus quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas nós precisamos abandonar a nossa religiosidade e o nosso legalismo e olhar mais para aquilo que a lei de Deus ensina que é amar a Deus acima de todas as coisas amar ao próximo amar ao próximo acima daquilo que a religião está preocupada em fazer amar ao próximo acima que aquilo que a liturgia dos cultos que a liturgia dos cargos está preocupada hoje a gente vê muita gente dizendo olha mas eu sou pastor eu preciso cuidar da liturgia a gente às vezes está mais preocupado com a liturgia religiosa do que aquilo que Cristo nos ensinou a fazer e nos mandou fazer por isso que no final a porta será fechada e aqueles que não se preocuparam em passar pelo caminho que é estreito eles vão ficar de fora aqueles que se preocuparam agradar os aqueles que se preocuparam em agradar a religião ao invés de agradar a Deus por isso que a palavra de Deus vai dizer olha é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens por isso que no final essas pessoas ficarão de fora por isso que Jerusalém como um sistema religioso foi acusada de matar os profetas por isso que Jerusalém como um sistema religioso foi acusado de matar os profetas porque os profetas eles não eram aqueles que estavam preocupados em falar a respeito do futuro de adivinhar alguma coisa sobre a vida de alguém o profeta era aquele que estava preocupado em independente de quem ele ia agradar ou desagradar falar a respeito do evangelho falar a respeito da mensagem de Deus por isso João Batista perdeu a cabeça João Batista perde a cabeça porque ele vai falar aos religiosos da época sobre o problema da religiosidade ele vai dizer assim olha vocês acham que no final vocês vão se esconder atrás do fato do de vocês serem filhos de Abraão vocês acham que vocês serão poupados do fogo eterno porque vocês vão chegar diante de Deus e dizer olha nós somos filhos de Abraão você acha que você vai bater na porta e dizer assim senhor eu sou evangélico me deixa entrar nada disso vai nos livrar da condenação se nós não nos esforçarmos por passar pela porta que é estreita e não voltarmos os nossos ouvidos para aquilo que o evangelho traz para nós que é ofensivo para nós coisas fora da religião não nos preocuparmos com preceitos religiosos e liturgias religiosas se nós não pararmos de nos preocupar com isso para darmos ouvido ao evangelho fatidicamente a gente vai ficar para fora e aí não vai adiantar como Asaf fez no salmo ficar lamentando aquilo que aconteceu e perguntar para o senhor oh senhor porque que o senhor ainda está irado conosco talvez a ira de Deus tenha a ver com a dureza do nosso coração com a cauterização da nossa mente e com os nossos ouvidos fechados para aquilo que ele está dizendo e fazendo nos dias de hoje talvez seja isso e aí eu quero te convidar não tenha medo do evangelho não tenha medo daquilo que as palavras que tem poder para nos livrar do pecado e do inferno tem para nos dizer por mais ofensivo que seja é necessário que nós sejamos ofendidos pelo evangelho para que essa tristeza que vem da parte de Deus possa se tornar em alegria essa é a mensagem que eu tinha para hoje Deus te abençoe vamos estar juntos todos os dias ouvindo a palavra de Deus experimentando esse maná diário até mais